Dom Sancho I Dom Sancho I de Portugal foi rei de Portugal de 1185 a 1211. Era cognominado o povoador pelo estímulo com que apadrinhou o povoamento dos territórios do país, destacando-se a fundação da cidade da guarda, em 1199, e a atribuição de cartas de foral na beira e em trás os montes, Gouveia, Covilhã, Viseu, Bragança ou Belmonte, povoando assim áreas remotas do reino, em particular com imigrantes de Flandres e Borgonha. Quarto filho do monarca Afonso Henriques, foi batizado com o nome de Martinho, por haver nascido no dia do santo com o mesmo nome, e não estaria preparado para reinar. No entanto, a morte do seu irmão mais velho, Dom Henrique, quando contava apenas três anos de idade, levou à alteração da sua onomástica para um nome mais hispânico, ficando desde então Sancho Afonso? Em 15 de Agosto 1170, Dom Sancho foi armado cavaleiro pelo seu pai logo após o acidente de Dom Afonso Henriques em Badajoz e tornou-se seu braço direito, quer do ponto de vista militar, quer do ponto de vista administrativo. Nestes primeiros tempos de Portugal enquanto país independente, muitos eram os inimigos da coroa, a começar pelo reino de Castela e Leão que havia controlado Portugal até então. Para além de mais, a igreja católica demorava em consagrar a independência de Portugal com a sua benção. Para compensar estas falhas, Portugal procurou aliados dentro da península ibérica, em particular o reino de Aragão, um inimigo tradicional do Castela, que se tornou no primeiro país a reconhecer Portugal. O acordo foi firmado 1174 pelo casamento de Dom Sancho, então príncipe herdeiro, com a infanta Dulce, irmã mais nova do rei Afonso II de Aragão. No ano de 1178, Dom Sancho faz uma importante expedição contra Moros, confrontando-os cerca de Sevilha e do rio Boadalquivir, e ganha-lhes a batalha? Com essa ação, expulsa assim a possibilidade deles entrarem em território português. Com a morte de Afonso Henriques em 1185, Sancho I torna-se no segundo rei de Portugal. Tendo sido coroado na Sé de Coimbra, manteve essa cidade como o centro do seu reino. Dom Sancho deu por fim das guerras fronteiriças pela posse da Galiza e dedicou-se a guerrear os mouros localizados a sul. Aproveitou a passagem pelo porto de Lisboa dos Cruzados da Terceira Cruzada, na primavera de 1189, para conquistar Silvas, um importante centro administrativo e económico do sul, com população estimada em 20 mil pessoas. Sancho ordenou a fortificação da cidade e a construção do castelo que ainda hoje pode ser admirado. A posse de Silvas foi efêmera já que em 1190 Abul Mansur cercou a cidade de Silvas com um exército e com outro atacou Torres Novas, que apenas conseguiu resistir durante dez dias, dias, devido ao rei do leão e castelo ameaçar de novo o norte. Tinha conseguido recuperar várias cidades e castelos anteriormente conquistados por dom Afonso Henriques e Giraldo, o sem pavor, como por exemplo Beja. Em 1178 Dom Sancho decidiu mostrar ao inimigo que o facto de Afonso Henriques estar incapacitado para a guerra não retirava aos portugueses a sua força militar. À frente de um grande exército cavalgou por terras de mouros, só parando às portas de Sevilha. Regressou coberto de glória, o que deu ánimo aos portugueses e encheu de orgulho o coração do velho pai. A ousadia de Dom Sancho irritou profundamente os mouros. Sevilha tornara-se a cidade muçulmana mais rica e importante da península ibérica. Ali residiam vários auxiliares do próprio sultão de Marrocos. O príncipe português atrevera-se a atacar a cidade? Pois a vingança seria terrível, e foi. Durante vários anos sucederam-se investidas sangrentas. Em 1184 o sultão de Marrocos fez uma investida contra Santarém. Este encontro deu origem a vários textos escritos por mouros e cristãos. Reciando novos ataques, Dom Sancho procurou auxílio das ordens religiosas militares, conforme o pai tinha feito no seu tempo. Sancho I dedicou muito do seu esforço governativo à organização política, administrativa e económica do seu reino. Acumulou um tesouro real e incentivou a criação de indústrias, bem como a classe média de comerciantes e mercadores. Sancho I concedeu várias cartas de fural principalmente na beira e entre as os montes, Gouveia, Covilhã, Viseu, Bragança, Guarda, etc., criando assim novas cidades, e povoando áreas remotas do reino, em particular com imigrantes da Flandres e Borgonha. O rei é também lembrado pelo seu gosto pelas artes e literatura, tendo deixado ele próprio vários volumes com poemas. Neste reinado sabe-se que alguns portugueses frequentaram universidades estrangeiras e que um grupo de juristas conhecia o direito que se ministrava na escola de Bolonha. Em 1192 concedeu ao Mosteiro de Santa Cruz 400 murabitinos para que se mantivessem em França os monges que lá quisessem estudar. Otorgou o seu primeiro testamento em 1188-89 no qual doou a sua esposa os rendimentos de Alenquer, terras do Vouga, Santa Maria da Feira e do Porto. Seu último testamento foi feito em Outubro de 1209, dois anos antes de sua morte. O seu túmulo encontra-se no Mosteiro de Santa Cruz, em Coimbra, ao lado do túmulo de seu pai Dom Afonso Henriques. O seu túmulo encontra-se no mestre do Vouga, em Coimbra, ao lado do túmulo de seu pai Dom Afonso Henriques.